Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram, não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro de Esdras, capítulo 9, dos versículos 5 ao 9. Na hora da oblação da tarde, eu, Esdras, levantei-me da minha prostração, e com as vestes e o manto rasgados, caí de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse, meu Deus, estou coberto de vergonha e confusão ao levantar a minha face para ti, porque nossas iniquidades multiplicaram-se acima de nossas cabeças e nossas faltas se acumularam até ao céu. Desde os tempos de nossos pais até este dia, uma grande culpa pesa sobre nós. Por causa de nossas iniquidades, nós, nossos reis e nossos sacerdotes, fomos entregues às mãos dos reis estrangeiros. Há a espada, há o cativeiro, há a pilhagem e há a vergonha, como acontece ainda hoje. Mas agora, por um breve instante, o Senhor nosso Deus concedeu-nos a graça de preservar dentre nós um resto e de permitir que nos fixemos em seu lugar santo. Assim, o nosso Deus deu brilho aos nossos olhos e concedeu-nos um pouco de vida no meio de nossa servidão, pois éramos escravos, mas em nossa servidão o nosso Deus não nos abandonou. Antes, conseguiu para nós o favor dos reis da Pérsia, deu-nos bastante vida para podermos reconstruir o templo do nosso Deus e restaurar suas ruínas, e concedeu-nos um abrigo seguro em Judá e em Jerusalém. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do livro de Tobias, capítulo 13, versículo 2 e depois dos versículos 3 ao 4 e depois versículo 5 e depois versículo 8. Vós que sois de Israel, dá-lhe graças, e por entre as nações celebraio. O Senhor dispersou-vos na terra, para narrar de sua glória entre os povos, e fazê-los saber para sempre que não há outro Deus além dele. Castigou-nos por nossos pecados, seu amor haverá de salvar-nos. Compreendei o que fez para nós, dá-lhe graças com todo o respeito. Bendizei o Senhor, seus eleitos, fazei festa, e alegres louvai-o. Bendito seja Deus, que vive eternamente. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 9, dos versículos 1 ao 6. Naquele tempo Jesus convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, fica aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao saírdes daquela cidade, sacudir a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Reflexão O sacerdote Esdras reconhece o favor de Deus. Ele agradece, porque mesmo em face de tudo que de errado foi feito pela nação, Deus agiu com bondade, libertando o seu povo. Na história dos hebreus, o Egito será sempre uma memória dessa ação de bondade, como igualmente o exílio na Babilônia ajudará a recordar que o Senhor é presente a todo tempo, junto dos que ficaram sem pátria. Essa memória conduz o povo ao agradecimento, enchendo seus corações de esperança. No Evangelho, a partida dos discípulos para a missão recorda, de certa forma, o caminho do deserto. Eles têm agora um tempo novo à sua frente, em que deverão se comportar com bondade e misericórdia, como outrora o Senhor. Sua missão é de paz, de vida nova e cuidado. Pelo mandato de Jesus, deverão proclamar o reino e curar os doentes. Isso é devolver a vida e a esperança, como antigamente Deus agiu em favor daqueles que estavam exilados. Isso reabre em nós, também, o compromisso de fazermos o mesmo, em um mundo tão marcado pela desigualdade e opressão. Mas, e quanto a nós? Vimos na primeira leitura de hoje, no versículo 6, a seguinte passagem. Vimos, nessa passagem, que o Esdras se reconhece como pecador. Mas, e nós, será que já nos reconhecemos como pecadores e necessitados do nosso Deus? Temos buscado a Cristo? Será que temos participado das santas missas aos domingos? Reflitando. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.